Ah, bom, mais um dia, né? Peraí, cadê meus trens, velho? Cadê meus trens, mano? Ai, meu Deus do céu. Não tem nada no baú também, velho? Na fornalha. Ah, meu Deus. Cadê meus trens, mano? Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada. Também não. O que aconteceu? Me roubaram, velho. Puts, grila, alguém veio aqui e me roubou. Só pode. Cadê meus trens, mano? Pera. Puts, só pode ser o cara... O dono da casa, velho. Mas... Por que... Puts, tem alguém ali fora. Ai, meu Deus, tem alguém ali fora. Tem alguém ali fora. Aí, agora. Tá bom, vamos lá. Um calmo. Tá bom. Ai, é agora. Será que ele vai me matar, velho? Ai, meu Deus, ele deve estar esperando só sair pra me matar. Só pode. Meu Deus. Ah, bosta, agora eu tô ferrado. Tá. Vamos, então. Tenho que ir. Hum, então vamos. Olá, moço. Olá. Quem é o senhor? Eu sou o dono da casa. Puts, sério mesmo, me desculpa, senhor. Eu não queria ter pegado nada do senhor, tá bom? Pode ficar com a sua casa de volta. Foi mal. Desculpa mesmo, sério. Eu não sei. Eu não sabia que era sua. Mas... Mas... É... Só isso mesmo. Obrigado. Tchau. É, eu vou indo embora. Ei, espera. Oi. Vem cá. O senhor tá com problema no pescoço? Não. Tá. O que... O que o senhor quer? Desculpa mesmo, sério. Eu não... Eu não fiz culpa. Não teve culpa, não. Eu não vou voltar aqui de novo, não. Não. É porque... Se você quiser os seus itens, está aqui no baú. Nesse buraco do meu lado. Ah, tá bom. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Nossa. Peraí, tem um... Esse trem de ferro não era meu, não. Essas barras de ferro aqui não eram minhas, não. Pode ficar. É um presente meu, sabe? Puts. Obrigado, então, né? É... Se eu não... Sei lá. Se eu não quer algo em troca, não. Se eu quiser, eu posso... Fazer algum... Algum trabalho pro senhor. Pra pagar isso. Porque... Puts. Olha só. 60 barras de ferro. Ainda mais pra mim que... Que não sou muito... Muito minerador, essas coisas. É... Eu só quero duas coisas. Uma delas é... Se você quiser ficar aqui... E construir sua casa ao lado da minha, sabe? Porque... Não tem muitas pessoas por aí, e... Seria uma boa ter... A... A junta de alguém, sabe? Pô... É... Eu não sei se eu deveria confiar muito bem. Porque, sei lá. Eu nunca vi o senhor e tal. Eu também não deveria confiar, né? Tá bom. Eu entendi. Mas é porque, tipo... Tá. Pode ser, então. É... Eu faço ela aqui assim, então, né? Pode ser. É... Tá. Deixa eu ver. Bom, então, tá bom. Eu vou construir aqui porque já tá escurecendo. É... Só outra perguntinha. Sim. É... Não. Deixa pra lá, sabe? Não precisa. Bom... Tá. Tudo bem, então, né? Tá. Eu vou construir aqui, então, tá? Putz, galera. Vocês viram? Tão de ferro que eles me deu. Tá. Vamos limpar aqui. Eu tenho que construir lá porque tá escurecendo, né? Bom... Eu vou fazer uma caseira mais ou menos. Porque eu tô meio... Com pressa aqui. Bom... Tu viu aqui... Tá, tá, tá... Ele deu até pedras, velho. Olha, pedregulho. Nossa. Eu não... Dá mais pra mim que eu não sou muito profissional em... Mineração, né? É, esse tamanho tá bom. Pronto. Bom... Eu acho que vai ser uma boa eu viver aqui. Ele vai ajudar. Eu ajudo ele e tal, né? Bom, eu acho que eu fiz essa casa muito pequena, né? Mas tudo bem. Eu tenho que tampar logo porque ficar de velho essa chuva aqui... Vai ser uma ruim. Tá. Vamos ver aqui. Ah, vou... Depois eu arrumo uma janela aqui, né? Bom... Aí... Bom... Nossa, olha essa pá de ferro, velho. Nossa. Facilita muito a... Arrancar o... As terras aqui agora. Deixa eu pegar aqui essas pedras. Vou usar essas pedras. Ixi, tá escurecendo. Bom... Agora é só eu tampar aqui. Aí eu acho que eu vou ficar assim essa noite. Deixa eu tampar aqui também. Aí... Depois, quando amanhecer, eu... Eu arrumo direito, né? Deixa eu fazer uma porta aqui. Pronto. Ei! Oi! O senhor vai ficar aí debaixo da chuva? Vem cá! Tá bom. Ui, que... É... Porque, sabe? Aquela pergunta que eu iria te fazer, eu resolvi refazê-la. Eu só gostaria de saber... Sei lá, por que o seu rosto, ele é assim, teve alguma coisa que aconteceu contigo. Sei lá, só queria saber mesmo a sua história aí, sobre o seu rosto, sabe? Mas se você não quiser falar, tudo bem, eu entendo. É... Não entendo. Não... Bom... É... Uma história meio... Complicada, sabe? Eu... Mas... Tá bom. É... É... Eu vou contar ela pro senhor. Mas bora lá, bora ficar ali dentro. Aí nós passamos essa noite lá e aí eu te conto ela. Vamos. Vem cá, eu vamo. É... Bom, ela... Essa história começou assim. Foi... Uma vez quando eu entrei... Quando eu fui... Bom, não sei explicar muito bem, mas... Deixa eu ver por onde eu começo... Tá. Já sei. Essa começa... Essa história, ela começa assim. Foi uma vez, quando eu tava... Muito tempo atrás, há uns dois anos atrás, eu tava... Tipo, o mundo nem tava se acabando assim ainda lá, igual tava acontecendo. Tipo, era tudo bonito e tal. E aí eu morava junto com... Sozinho, na verdade. Eu morava sozinho, né? Porque eu ia falar com alguém, mas era um boneco que eu fiz. Desfaço. Deixa pra lá, sabe? Mas... Eu morava sozinho. Aí, certo dia...